Vamos agora para Sarandí. Mataram, ou melhor, espancaram o jovem durante o final de semana lá em Sarandí. E pelo que a perícia está apurando, depois que bateram, e bateram bastante nele com violência, arrastaram e botaram o rapaz desacordado em cima da linha. E o trem veio, e o acidente, o atropelamento aconteceu. Nossa equipe esteve no local, coloca a reportagem com o Evandro Mandador. O possível assassinato cruel chocou os moradores. Se for uma morte natural, já é difícil da gente suportar. Agora, imagina brutalmente desse jeito. Este foi o local dos últimos momentos de um jovem, que não foi identificado ainda. Mas aqui, ele teria sido espancado com um pedaço de madeira, segundo a polícia militar. Logo depois, inconsciente, o corpo dele foi arrastado aqui, neste ponto aqui. Inclusive, há marcas de sangue aqui em todo o local. O criminoso ainda arrastou o corpo do rapaz inconsciente por este mato aqui, que é bastante fechado e tem um barranco íngreme. Na sequência, ele teria colocado a vítima em cima da linha férrea, para consumar o assassinato. Horas depois, o corpo do jovem foi encontrado um pouco mais à frente. Quem notou o corpo da vítima foi o próprio maquinista, que acionou a polícia militar. Ele relatou às autoridades que, devido à escuridão e à velocidade do trem, não foi possível parar a locomotiva. Nas casas próximas ao local, a lei do silêncio prevalece. Poucas pessoas relataram ter ouvido a movimentação durante a madrugada. Os cachorros que latem um monte, nem latiram, nem nada. Não teve barulho nenhum. Na noite normal. O homem, que foi decapitado, utilizava uma tornozeleira eletrônica. A gente fica preocupado, porque a violência está demais. O homem já se viu aqui, na porta. Ixi. Assusta? Assusta. Bastante. Ainda mais um jovem, com a vida inteira pela frente. Emociona a gente. É triste demais. Dessa forma brutal. Então, é uma coisa que a gente queria que nunca acontecesse. Imagina essa família, esse pai, essa mãe, como que não se encontram? É muito triste. A informação do maquinista é que ele tentou frear o trem, mas o atropelamento foi inevitável e a vítima foi atropelada e morta. O corpo foi identificado ontem no Instituto Médico Legal aqui de Maringá. É Johnny Dias Augusto, o rapaz que, infelizmente, morreu lá em Sarandim.